Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do canal Chegando Junto. A gente adora aqueles filmes e séries que se passam da Idade Média, né? Com intrigas políticas, traições, duelos de espada e guerras. E se eu te dissesse que aqui em Salvador já aconteceu uma guerra desse tipo, digna de um filme, estou falando da invasão holandesa a Salvador no século XVII. E é essa história que a gente vai ver hoje no canal Chegando Junto. E fica aí até o final do vídeo que tem uma surpresa pra você. Bora pra história. O ano era 1624 e Salvador vivia sua pacata vida com pouco mais de 70 anos de fundada. Foi quando o governador-geral da época, Diogo de Mendonça Furtado, recebeu um aviso do reino de que Salvador seria atacada pelos holandeses. Quem controlava o Brasil era a Espanha, através da União Ibérica. E os holandeses eram inimigos mortais da Espanha. Além disso, os holandeses eram um povo muito empreendedor. Eles queriam obter lucro através das guerras e tomadas de terras. E quem financiava essas guerras junto com o governo da Holanda era uma empresa holandesa chamada Companhia das Índias Ocidentais. Esse aviso de invasão fez o governador brasileiro trabalhar pra preparar suas defesas. Em pouco tempo, Salvador se transformou numa verdadeira cidade fortaleza, com os fortes reforçados e com mais de mil homens treinados para a defesa da cidade. Até os índios se uniram aos luso-brasileiros para defender essas terras. O problema é que se passaram quatro meses e nada dos holandeses chegarem. As pessoas começaram a achar que os holandeses tinham desistido. Muitos voltaram para suas fazendas no interior e a cidade perdeu a sua defesa, que estava tão bem preparada. Mas eis que no dia 8 de maio de 1624 apareceu aqui na entrada da Baía de Todos os Santos uma poderosa frota holandesa com 26 navios armados com mais de 500 canhões e 3.300 homens entre soldados e gente para ocupar a cidade. Foi um Deus nos acuda na cidade. As pessoas se desesperaram quando viram aquele poder do exército holandês e começaram a fugir, levando tudo o que conseguiam. Mas o governador Diogo de Mendonça foi bravo. Não fugiu não. Ficou aqui até o fim tentando defender a cidade. Uma parte dos navios holandeses entrou aqui pela Baía de Todos os Santos para chegar ao centro da cidade. E uma outra parte desembarcou aqui mesmo, na Praia da Barra. Ainda não existia o farol, mas já existia essa fortaleza chamada Forte de Santo Antônio e que teve os seus canhões destruídos pelo bombardeio holandês. Os poucos soldados brasileiros que estavam aqui defendendo o forte fugiram quando viram o desembarque de mais de 1.500 holandeses, pois sabiam que não podiam fazer nada mesmo. Enquanto isso, em outro lado da cidade... Por aqui, pela Baía de Todos os Santos, chegaram o restante dos holandeses, com mais de 16 navios equipados com os canhões dos mais modernos na época. E por aqui, pela Baía, a cidade estava um pouco mais preparada para revidar os ataques. Dá uma olhada nessa imagem que representa o exato momento da chegada dos holandeses no ataque a Salvador. Os brasileiros tentaram se defender como puderam. O Forte de São Marcelo teve um papel fundamental nessa defesa, pois trocou muitos tiros de canhão com o inimigo. Dessa forma, Salvador conseguiu segurar suas defesas durante todo o ataque daquele dia 8 de maio. Porém, veio a noite e os holandeses estavam muito mais preparados para a guerra. O famoso capitão holandês chamado Pittenheim pegou algum dos seus homens e, aproveitando a escuridão da noite, invadiu o Forte de São Marcelo, obrigando as forças brasileiras a desocupá-lo. Quando amanheceu o dia seguinte, Salvador já não tinha mais as suas defesas. O povo fugiu e a cidade ficou abandonada. No lado sul da cidade, já se encontravam mais de 1.500 holandeses prontos para derrubar as portas e invadir Salvador. Pela praia, também desembarcou o resto dos homens. Dessa forma, naquele 9 de maio de 1624, o governador-geral do Brasil, Diogo de Mendonça Furtado, foi capturado e aprisionado na sede do Palácio do Governo. Para todos os efeitos, quem mandava no Brasil agora era a Companhia das Índias Ocidentais. Como foi esse governo holandês e até quando eles ficaram? Isso é assunto para outro vídeo. Mas não sai daí não, que ainda tem uma última surpresa para você. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal, que é muito importante para o crescimento. Então, pessoal, essa história que eu contei hoje foi inspirada no livro Invasão à Bahia, do autor Aydano Roriz. É um romance histórico que narra essa aventura impressionante que foi a invasão holandesa à Bahia. Mistura a história real com elementos de ficção. É como se a gente estivesse assistindo um bom filme daqueles que eu falei no início. Vale muito a pena ler. Eu recomendo demais a leitura. E para quem quiser comprar, eu deixo aqui na descrição um link para a compra desse livro na Amazon. Você comprando através do nosso link ainda ajuda o canal a continuar produzindo mais vídeos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, talvez você goste desses outros vídeos aqui também, que a gente vai deixar como opção para você. Beleza? Então obrigado e até a próxima. Tchau!